Em agosto, a captação da caderneta de poupança foi a menor registrada nos últimos oito anos. Na busca por justificativas, estão mais uma vez as obras para a Copa do Mundo. O repórter Disney de Paula tem mais informações sobre esse assunto. No acumulado dos primeiros oito meses do ano, a captação da poupança, ou seja, depósitos menos retiradas, somou 14,16 milhões, a menor entrada de recursos desde o ano de 2011. Se comparado com o mesmo período do ano passado, houve queda de 66,4%. Esse economista acredita que o cenário econômico do país, a alta da inflação e o fim das obras da Copa tenham contribuído para essa queda no volume de recursos aplicados na caderneta de poupança. As obras praticamente estão todas indo no ritmo de conclusão, a maioria estão concluídas, os trabalhadores estão sendo desligados e estão sacando o seu fundo de garantia e outros sacando até o salário de desemprego. Pode ser eles uma hipótese dessa queda que aconteceu agora no mês de agosto. Um agravante é que as famílias brasileiras estão cada vez mais endividadas e esse é um quadro que não deve mudar a curto prazo. Quando a imprensa nacional divulgou que está havendo o menor impacto do recolhimento de poupança é porque o rendimento das pessoas está inferior aos seus compromissos de despesa, não está sobrando para poupar. Em outras palavras, nós ganhamos pouco, ou seja, o salário não cobra as despesas do trabalhador brasileiro mais. Mesmo perdendo dinheiro para a inflação, as pessoas ainda apostam na aplicação mais popular do país por se tratar de uma boa opção para quem busca investimento a curto prazo, ou mesmo para formar um fundo de reserva. Isso porque não tem incidência de imposto de renda. Um dinheiro que você pode estar contando com ele futuramente, né? Tem que se organizar um pouquinho mais, né? Fazer um tipo de planejamento para que venha sobrar dinheiro para a gente colocar na poupança, né? Para tentar economizar alguma coisinha, para ter uma reserva, numa necessidade, né? É ajuda, é importante fazer, é necessário fazer.